A atriz norte-americana Tanya Roberts aparece em uma icônica cena do filme Sheena, A Rainha da Selva, lançado em 1984. Neste papel marcante, Roberts interpreta Sheena, uma heroína destemida criada nas selvas africanas, capaz de se comunicar com animais e enfrentar ameaças perigosas para proteger seu lar. Um veterano russo da Segunda Guerra Mundial encontra, ao acaso, o tanque T-34 no qual passou toda a guerra, agora erguido como monumento em uma pequena cidade russa. Ele foi com esse tanque de Moscou a Berlim. Seu tanque destruiu 11 tanques alemães no caminho. Na cerimônia de inauguração, os presentes temeram que a forte emoção fosse demais para o seu coração. Uma icônica fotografia de julho de 1995 captura um jovem Leonardo DiCaprio ao lado da deslumbrante Mônica Bellucci, durante o exclusivo jantar da Versace na Paris Fashion Week. O evento, marcado por luxo e glamour, reuniu algumas das maiores estrelas do cinema e da moda da década de 90. O veículo da Expedição Transantártica paira sobre uma fenda durante a expedição em 1954. A Expedição Transantártica, liderada por St. Vivian Fuchs de 1955 a 1958, realizou com sucesso a primeira travessia terrestre da Antártida, O Suquete, um veículo especializado em esteiras, desempenhou um papel vital na navegação pelo terreno desafiador. Dois jovens escoteiros participando da cooperação Engraxate, uma campanha de sete dias durante a semana de trabalho de escoteiro. Seu primeiro cliente foi a atriz britânica Caroline Murro. Os dois garotos parecem gostar da profissão. Londres, em 1972. Em 1978, a atriz norte-americana Dame Murro posou para a revista All We. Na ocasião, mentiu sobre sua idade, alegando ter 18 anos quando, na verdade, tinha 16. Supostamente, ela usou documentos falsos para sustentar a mentira. Um jovem soldado americano aguarda em silêncio na praia, momentos após o desembarque da marinha em Danang, durante a Guerra do Vietnã, em 1965. Seu olhar reflete a incerteza e a tensão de estar em território estrangeiro, prestes a enfrentar os horrores de uma guerra que se tornaria uma das mais polarizadoras da história dos Estados Unidos. Uma fotografia memorável de dois dos maiores ícones da cultura pop, Michael Jackson e Madonna, juntos no Oscar de 1991, captura um momento histórico. A presença dos dois astros, ambos no auge de suas carreiras, causou sensação no tapete vermelho e dentro da cerimônia. A jovem jogadora de futebol Jeannie All We. Em novembro de 1974, durante os treinos da seleção da Inglaterra para a partida contra a França. Aos 16 anos, All We. Já havia se destacado como a mais jovem artilheira da história do futebol feminino inglês, demonstrando talento e precisão raros para sua idade. Sylvester Stallone e o lendário Rapele compartilharam as telas em 1981, quando o astro do futebol mundial atuou ao lado do protagonista de rock no filme Fuga para a Vitória. Dirigido por John Huston, o filme mesclava esporte e drama de guerra, ambientado durante a Segunda Guerra Mundial. A atriz e modelo inglesa Caroline Murro, célebre por suas numerosas aparições em filmes de terror, ficção científica e ação das décadas de 1970 e 1980, brilha em um icônico frame do filme A Viagem Dourada de Simba de 1974. A expressão de medo e apreensão nos rostos dos policiais, ao tentar encontrar Mike Tyson durante a infame luta contra Evander Holyfield, em 28 de junho de 1997, tornou-se um dos momentos mais chocantes da história do boxe. O episódio, que ficou conhecido como A Mordida, ocorreu no terceiro round da revanche entre os dois pugilistas, quando Tyson, em um ato de frustração e descontrole, mordeu e arrancou um pedaço da orelha de Holyfield. Os sobreviventes do acidente aéreo nos Andes, em 1972, acenam emocionados para seus salvadores em 22 de dezembro daquele ano. Considerado por alguns uma tragédia e por outros um milagre, a história dos 72 dias de luta pela sobrevivência nas montanhas continua a comover o mundo. Enfrentando fome e frio extremos, sua determinação inspirou livros, filmes e séries, imortalizando esse impressionante relato de coragem e resiliência. Um casamento cristão realizado em meio ao auge da guerra civil libanesa, em Beirute, Líbano, no ano de 1986. De maneira marcante, dois homens seguravam reflex M16 sobre a noiva, simbolizando o cenário de tensão em que o país se encontrava. Em 1966, um veterano de guerra soviético, que havia ficado deficiente, foi fotografado em seu carrinho de rodas junto à chama eterna durante as celebrações do Dia da Vitória, que marca o fim da Segunda Guerra Mundial. A chama eterna, erguida como um tributo aos soldados soviéticos que lutaram e morreram durante o conflito, simboliza a memória perene do sacrifício desses heróis. Embora o nome sugira que a chama permanecesse acesa continuamente, na realidade, ela era ativada apenas em ocasiões especiais, sendo mantida por um sistema de gás subterrâneo. O renomado físico-teórico Stephen Hawking é visto ao lado de sua esposa, Jane Wilde, no dia de seu casamento em 14 de julho de 1965. A união ocorreu pouco tempo após Hawking receber o diagnóstico de esclerose lateral homeotrófica, uma doença degenerativa que, segundo os médicos na época, lhe daria poucos anos de vida. Em 1963, a icônica penitenciária de Alcatraz, localizada em uma ilha rochosa na Baía de São Francisco, fechou suas portas definitivamente. Naquele ano, os últimos prisioneiros que habitavam a infame Ilha do Diabo foram transferidos para outras instalações federais, marcando o fim de uma era para uma das prisões mais notórias da história dos Estados Unidos. Em 1991, Steve Jobs, fundador da Apple, descalço, recebeu o bilionário Bill Gates em casa, em um encontro promovido pela Fortune para discutir o futuro dos computadores. Tenha coragem de seguir seu coração e sua intuição. Tudo mais é secundário, dizia Steve Jobs. Um artista alemão e colecionador de fotografias de guerra descobriu uma coleção surpreendente de centenas de imagens que retratam soldados nazistas em trajes femininos, participando de performances para entreter seus companheiros nas trincheiras. Esses cinco soldados demonstravam criatividade ao improvisar suas fantasias. O renomado físico Albert Einstein aparece carinhosamente com sua enteada, sentado em seu colo durante a cerimônia de inauguração do pavilhão judaico na Feira Mundial de Nova York, em 1939. Este evento, que ocorreu em um contexto de crescente tensão global, simbolizava tanto o orgulho quanto a resistência da comunidade judaica diante das ameaças crescentes na Europa. A atriz norte-americana Carrie Fisher e sua dublê, Tracy Eddon, no set de filmagem de Star Wars, O Retorno de Jedi, em 1982. Durante as gravações, Eddon desempenhou um papel crucial ao realizar cenas perigosas e fisicamente exigentes no lugar de Fisher, permitindo que a atriz se concentrasse nas cenas dramáticas e icônicas de sua personagem, a princesa Leia. Um pai angustiado percorre a paisagem devastada pela Guerra do Kosovo em 1999, em busca de seus dois filhos desaparecidos. Felizmente, mais tarde, ele conseguiu reunir-se com seus filhos. Em 1989, uma mulher soldado israelense caminha pela margem da costa do Mar Morto, com seu fuzil Taurus. Naquele ano, as autoridades militares orientaram que todos os soldados, mesmo fora de serviço, carregassem suas armas como medida de precaução devido à crescente instabilidade na região. Arnold Schwarzenegger exibindo seus músculos para um grupo de senhoras idosas, Munique, 1967. Na época, Arnold era um jovem fisiculturista austríaco que já começava a atrair atenção internacional com suas impressionantes exibições de força e estética corporal. A atriz Salma Hayek deixou uma marca indelével no cinema com sua performance icônica no filme Um Drink no Inferno, de 1996. Hayek interpreta Santanico Pandemonium, uma sensual e perigosa rainha vampira, em uma das cenas mais memoráveis do filme, onde realiza uma hipnotizante dança com uma serpente, misturando poder e sedução. Uma fotografia histórica capturada em 1977, mostra um grupo de graduados no Kremlin Boulevard, em Gork, celebrando com alegria. Vestidos com trajes típicos da época, eles cantam e dançam em uma das avenidas mais emblemáticas da antiga União Soviética. Em 1969, Salvador Dali, o excêntrico e visionário artista surrealista, foi flagrado levando seu tamanduá de estimação para um passeio pelas ruas de Paris. A cena, inusitada e curiosa, refletia perfeitamente a personalidade extravagante de Dali, que sempre gostou de romper com convenções e desafiar as normas sociais. Um guarda de fronteira soviético vigia em silêncio no remoto posto fronteiriço do Ártico, em 1982. Seu serviço, como o de muitos outros na região, é árduo e implacável, marcado por desafios extremos. Enfrentando a longa e opressiva noite polar, ele resiste a condições implacáveis, onde o isolamento é agravado por terrenos intransitáveis, tempestades de neve furiosas e temperaturas que podem cair até 60 graus negativos. Em um dos momentos mais emblemáticos do final do século XX, um homem chinês, cuja identidade permanece desconhecida, colocou-se diante de uma coluna de tanques no dia 5 de junho de 1989, em Pequim. Esse gesto marcante ocorreu na manhã seguinte aos eventos violentos na Praça da Paz Celestial, quando forças militares chinesas intervieram nos protestos pró-democracia, resultando em inúmeras perdas de vidas. Em 1957, a Prefeitura de Norwich, no Reino Unido, recebeu seu primeiro computador, o Helio AT-405, projetado para tarefas administrativas e controle de processos industriais. Em 18 de outubro de 1956, o pintor Flávio de Carvalho chocou a sociedade paulistana ao desfilar pela Rua Barão de Itapetininga, no centro, usando saia, meia calça e blusa. O polêmico ato visava apresentar um protótipo de roupa masculina. Na década de 1980, a cidade de Berlim Oriental, então sob o domínio comunista da Alemanha Oriental, foi palco de um desfile inusitado, a exibição de computadores portáteis, símbolo do avanço tecnológico da época. A foto de Bill Gates tirada após sua prisão em 1977 mostra o jovem empresário e futuro cofundador da Microsoft, em um momento curioso de sua vida. Na época, Gates foi preso por supostamente avançar um sinal vermelho e dirigir sem carteira de motorista. As jovens garotas da antiga União Soviética desfrutam de momentos de lazer no Acampamento de Construção Socialista Voluntária para Jovens, Eva Kalle, em 8 de julho de 1961. Durante seu tempo livre, elas se dedicam a atividades como ler, ouvir música e lavar roupas, todas as ações cotidianas que ilustram a vida no campo. Este tipo de acampamento fazia parte de um movimento maior promovido pelo Estado Soviético, cujo objetivo era incutir valores socialistas e fortalecer o espírito comunitário entre os jovens. A icônica fotografia do revolucionário cubano Che Guevara, tirada durante um serviço memorial para as vítimas do atentado de La Cubre, em Havana, Cuba, em 5 de março de 1960. Em 1987, a polícia de trânsito de Baku, no Azerbaijão, protagonizou uma cena inusitada ao deter uma carroça puxada por cavalos por violar as regras de trânsito da cidade. Este episódio, ocorrido ainda durante o período soviético, destaca o contraste entre a modernização urbana e os costumes tradicionais que coexistiam nas ruas de Baku. A renomada atriz alemã Elke Sammer, conhecida por seu talento e beleza, foi fotografada em uma pose exótica e cativante em 1971. Nesse período, Sammer já havia se consolidado como uma das estrelas internacionais mais glamourosas do cinema, destacando-se tanto em Hollywood quanto na Europa. Música 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 Música